Inclusive, eu aproveito até o momento e eu vou até quebrar o paradigma aqui. Eu estou num programa que é conduzido por um grande amigo, permita-me chamá-lo até de irmão, Ravissani, que é um rabino, e eu não vou aqui apenas lamentar ou fazer um momento de reverência às vítimas do lado de Israel. Sabe por quê, Rabino? Tem criança também que foi morta do lado palestino, tem pessoas inocentes que foram mortas. Agora, o ponto é o seguinte. Importante enfatizar os responsáveis por essa morte. É esse que eu conto. Quando nós criticamos aqui o Hamas, nós não estamos pegando a causa israelense. Nós estamos pegando a causa de todos que são vítimas do Hamas. Nós estamos condenando o terror. O terror. Há muitos palestinos, não são poucos, que também são vítimas do Hamas. Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui, ela não é panfletária. Olha, a população de Gaza que vivia sob a tutela do Hamas não era muito diferente da população de uma comunidade do Rio de Janeiro a São Paulo que vive num lugar dominado pelo tráfico. Se você tem um líder, um traficante no morro e ele domina o morro ali, aquele traficante, e quem mora em comunidade, pode confirmar que eu estou falando a verdade. Às vezes ele tem aquele traficante no morro ali, o traficante dá a cesta básica no Natal para as pessoas, paga estudo para algumas crianças ali, ajuda a construir creche, só que ele guarda armas na casa de pessoas do morro, ele esconde drogas na casa dos populares. Se alguém fizer qualquer coisa que vá contra a lei do tráfico, essa pessoa é morta, ela é levada para o tribunal do crime, ela é assassinada friamente, ela não tem direitos. Se tem uma outra comunidade que morre num bairro dominado por... Fugiu agora o nome que dá também, quando você tem os traficantes, você tem policiais corrompidos também, milícias, esse é o nome, que moram num bairro dominado por milícias, eles também são vítimas. Ou seja, quem é a vítima do tráfico de drogas? Tanto a pessoa que mora fora da comunidade, quanto aquele cidadão que é trabalhador, honesto e está dentro da comunidade, vendo troca de tiros às vezes, vendo a casa dele sendo tomada por um traficante, porque ouviu uma conversa que a filha dele ligou para a polícia, qualquer coisa parecida. Então essa comparação que eu estou fazendo é justamente o que muitos, muitos palestinos, sofriam e sofrem ainda na mão do Hamas. Então quando alguém fala o seguinte, vocês só falam do lado de Israel, esquece o lado da Palestina? Não. Pelo contrário, eu quero acentuar os que sofrem do lado da Palestina. O ponto é quem está causando esse sofrimento. Esse grupo chama-se Hamas. E não podemos, de maneira nenhuma, confundir. crítica ao Hamas, crítica àquele palestino de bem, trabalhador, que quer viver em paz com Israel e que não tem nada a ver com esse terrorismo e que foi até impedido de migrar para o Sul, porque eles colocaram caminhões na estrada impedindo a população de evacuar. Porque eles queriam, quanto mais pessoas civis morrerem nessa guerra, melhor é para o Hamas, porque eles vão fazer a propaganda antissemita, a propaganda contra Israel. Porque eles vão falar, olha, Israel matou. Eles não vão contar que eles impediram a população de sair. Eles não vão contar que foi um míssil deles que caiu no hospital. Eles não vão contar que aquela boneca era de silicone. Então para o mundo vai passar a ideia que Israel é que é o assassino, o genocida, etc. Então existe uma propaganda tão perversa como a propaganda de Joseph Goebbels. Tão perversa quanto. Aliás, permita-me dizer que a propaganda de Goebbels era menos perversa por uma coisa. Goebbels era honesto em falar, queremos acabar com os judeus e ponto. O Hamas, ele diz no Estatuto que quer acabar com os judeus, mas para a mídia eles dizem que querem comprar a causa palestina. Nesse aspecto, nunca pensei que eu ia dizer isso. Eles conseguiram ser piores que os nazistas. E é o desafio, esse é o nosso desafio, explicar para pessoas, universitários, jovens, que estão associando o Hamas à causa palestina. Sendo que você acabou de fazer uma colocação importantíssima, israelenses e palestinos querem a paz. Israel principalmente, mas o Hamas não quer a paz. O Hamas quer o extermínio de Israel. Dentro do seu Estatuto, isso está enfatizado. O extermínio dos judeus. Eles convocaram, no dia 13 de outubro, matança de judeus espalhadas pelo mundo. E eu sei disso, porque eu estava nos Estados Unidos, numa agenda internacional de palestras, e a sinagoga onde eu rezei Shabbat, o governo precisou colocar, disponibilizar viaturas. Por quê? Porque um dos líderes do Hamas convocou uma matança de judeus pelo mundo. Eles não escondem o seu objetivo. A causa palestina que eles estão enfatizando é uma causa sem Israel. É uma causa onde Israel não vai existir. E isso nós não permitiremos. Israel é uma nação soberana. Israel tem o seu direito de existência. Israel é uma nação que exporta tecnologia, ciência, inovação, valores para o mundo inteiro. E se nós analisarmos a história, você tem propriedade para enfatizar e pontuar em cima do que eu vou falar agora. Durante décadas, Israel esteve disposto a dialogar. Durante décadas, Israel esteve disposto a entregar 97% do que eles queriam. Mas em nenhum momento o Hamas permitiu. Em todas as ocasiões, o Hamas atacou, o Hamas agiu, porque eles não querem a paz. Eles não querem dois Estados, assim como Israel aceitou, lá em 1947, dois Estados. Eles não querem Israel. Eles não querem que Israel continue existindo. E quando isso acontece, não há outra alternativa a não ser proteger, a não ser defender. O Exército de Israel recebeu essa nomenclatura. As forças de defesa. Israel não tem um dos exércitos mais fortes e preparados do mundo porque quer, e sim por necessidade. Porque Israel é a única nação do mundo que até hoje precisa justificar a sua existência, o seu direito de existir, e se defender por se defender.